Parará Bom dia amigo internauta Mais um campeão de audiência Começando Vélez, Sarsfield E o Argentino Junior Vem o Marcos Uchua Bola fora Tem Paul Breitner Paul Breitner vai bater o lateral O alemão foi do Bayern de Munique A zero a zero A zero a zero A zero a zero Vamos lá Vélez e Argentino Júnior Aí o Marcos Uchoa Aí o Tuto Esse cara é o... Heinz Raul de Frenzen Estou escorre Frenzen bateu Ah... João Klebe defendeu Lá vai o número 7 O Flávio Cláudio Eu erro sempre o nome dele Aí eu sempre erro o nome do cara Meu Deus do céu Estou escorre, vamo lá Cara, eu lembro de amor de Flávio É Cláudio Parece o Flávio, mas não é o Clávio É o Cláudio Ele vai chutar essa é o Donald Trump Donald Trump Aí, aí, aí Aí, aí Tirado pro gol o João Kleber Sai, 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 sai Vai brincando Sai no acento, gente Vai brincando Vamos lá Zero a zero Estou escorre Caiu Estou escorre E o... Caiu Estou escorre Estou escorre Viu no Instagram As fotos do evento de ontem Do aniversário do Vasco Aniversário do Botafogo Tivemos o Clássico Que o Vasco vence Vasco jogou com o Botafogo Eu vou dizer quem venceu Um jogão Um jogão Depois eu conto quem venceu Beleza? Vamo nessa Não tem... Não tem ninguém no banco, né? O Zacarias tá no banco do Vélez Só por enquanto Somente Somente ele tá na reserva Grande Zacarias Estou escorre Cruzou Ai, meu Deus Do céu Ai, falta Falta do... Heinz Raul de frente Ele tá chegando bem no ataque Mas não tá Não tá sendo feliz Na hora de finalizar Tá aí o... Tá com chuchu Roberto Batti Ídolo do Juventus Mila Internacional Alexandre Faustão Show das pobres Show das pobres Melhor futebol do mundo Melhor futebol do mundo Olha o... Roberto Bajo ganhou do frente Sendo Pé da esquerda Nem pra subir o ônibus, né? Tira o Timberta Mas é cobrado Tira da esquerda, pô Tem alguém pra subir o ônibus Show tem que continuar Velho Star Studio Zero Alô, bom dia Bom domingo Vamos lá Velho Star Studio Zero Argentino Junior Zero Lá vai Estoscov Estoscov vai pela direita Ele corre, ele corre Vai bater pro gol Vamos lá Estoscov, e o João Klebe, o João Klebe defendeu João Klebe fez a defesa Olha a jogada Valeu, valeu Marcelo 0x0 Marcos Chua vai O primeiro jogo foi de vizio, mas o Bonafute venceu 2x0 Segundo jogo foi 0x0 O jogo que o goleiro Paliuca defendeu uma jogada que o Valdir Pérez tirava na cara do gol e chutou o Paliuca e defendeu E agora está 0x0 também Estoscov está ali na frente, mas ele não pegou essa não Gentili Gentili, dá uma defesa Vamos lá Felipe Goutinho Estoscov está pedindo Estoscov se atrapalha Perdeu a bola Vamos lá Vamos fazer o seguinte, o jogo continua 0x0 Olha aí Bateu por lá fora Vamos fazer o seguinte, vamos para o break rápido, voltamos em seguida